Vocês acharam mesmo que eu não ia voltar com mais um react de Percy Jackson? É claro que eu ia voltar, meus amores! O que vocês não pedem que eu não faço? E nesse episódio, pelo que eu já dei uma olhadinha, vai aparecer ela, a mais temida! A Medusa! É um prazer conhecê-lo, filho de Poseidon. Eu sou a Medusa. Quem é ela? Já se escondem, não olhem pra ela, gente, não olhem! Não olhem porque a mulher é poderosa, vai dar ruim, ó. Tô muito feliz que vocês estão curtindo esses reacts. Gente, vocês não têm noção do quanto eu fico feliz. E se vocês quiserem que o próximo vídeo também seja um react, a meta de likes desse vídeo é 700. A gente atinge a meta pra dobrar a meta. E a blusa tá até molhada de tanto suor, é a ansiedade. Crise de ansiedade que já tá dando, já. Ih, o que que é isso? Tá só um pouquinho, ó, sei lá, um pouquinho estranho. Que lugar que é esse, gente? Percy Jackson vai se enfiar no meio dos buracos, hein? Mocinho, você não tem sorte pra nada! Vai fazer merda agora não, mocinho. Eu não consigo mais, eu não tenho mais saúde. Tá, é muita tragédia. E o menino tudo no escuro. O que que acontece nessa série que ninguém acende a luz? Nossa, tá faltando energia aí? Os deuses não pagam a conta de luz? Porque é um breu, né, é uma escuridão. Oi, eu sou o Percy. Prazer em te conhecer. Sorte que eu não tô vendo de noite, tá? Porque aquele negócio ali tá um pouquinho macabro. É uma pessoa que tá ali sentada, né? Tá meio morta, assim, ai, gente. Sangue de Jesus tem poder, Percy Jackson! Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino. Tá se mexendo? Ai, caramba. Gente, uma criança de 12 anos não falaria só, ai, caramba. Eu com o dobro da idade dele tô todo cagando nas calças e ele com 12 anos olhando praquilo. Ai, caramba. Garoto, sai correndo logo. O esqueleto começou a criar vida. Ai, gente. Nossa, do nada ficou um negócio meio terror, né? É a American Horror Story ou a Percy Jackson? Eu tô atrapalhando. Depois eu volto. Demorou, garoto. Já não tem sorte pra nada. Até agora, só tombo. O que que deu certo na sua vida até agora, Percy Jackson? Nada. Tudo que faz é humilhado. Tudo que faz dá errado. É um bafinho, né? Soltou ali o bafinho pro Percy Jackson sentir. Agora o garoto vai desmaiar. Ah, tá brincando. É o padrasto dele? Por que colocaram o padrasto dele ali do nada? Ai, gente, tá muito... Eu tô perdido. O quê? Você vai pro oeste e vai enfrentar o deus que foi desleal. No começo ali, ele já tinha falado... Uma missão só pode ser realizada com a sua permissão. Disseram que uma missão não é uma missão até você disser que é. Eu acho que ele pegou ali a forma humana, né? De um embuste, que no caso ali, eu acho que é o padrasto dele, né? Aquele bof insuportável, com aquela mãe Kinga, rainha. Eu até agora não entendi por que que a tia tá com aquele bof super chato, né? Com esse bof aí. Não entendi. O fantasma tá usando ele pra se comunicar com o Percy. Né? Tipo um vidente, assim. Uma coisa meio as visões da Raven. É, sou eu. Você vai encontrar o que foi roubado e vai trazer de volta a insegurança. Eita! Vou até ouvir de novo porque eu não estou acreditando. Vai encontrar e vai trazer de volta. Vai dar certo. Mentira. Primeira coisa na vida do Percy Jackson que deu certo. Parabéns! Parabéns! Gente, não é possível! Ai, olha que momento especial. O oráculo confirmou o que esperávamos. Ah, então o nome disso, da vidente, é oráculo. Tá. Onde você vai confrontar o deus que se rebelou contra os seus irmãos. Isso que me deixa um pouquinho confuso. Porque como que o Percy Jackson sendo um semideus vai enfrentar um deus e vai conseguir derrotar um deus? Gente, não consegue derrotar nem a Clarice. Mentira, conseguiu, né? Ele deu um fecho na Clarice. Mas assim, coitado. Cai ali toda hora. Não estou entendendo. A entrada para os domínios dele se encontra embaixo da cidade de Los Angeles. E é para lá que você deverá ir. Los Angeles! Que chique! Vai dar pra passear. Né? Tirar umas fotinhas ali na placa, sabe? De Hollywood. Imagina o Percy Jackson ali, bem tranquilinho. Ai, eu amei! Eu selecionei os nossos candidatos mais admiráveis e dentre eles... O Percy Jackson tem Katniss e Verdeen. Tem o Luke. Né? Que assim, é uma mistura ali, né? Gente, esse garoto, ele é estranho. Tem uma carinha de sonso. Olha a cara dele. Sonso. Ele me estressa. Ele me irrita. Mas também, ele é fofo de vez em quando. Então, ele é meio fragmentado. Assim, cada hora ele tá numa vibe, eu sinto. Você irá escolher dois para se juntarem a você na missão e garantir que tenhamos sucesso. Anabete. Já escolheu? Nem te avisa Anabete ali. Por que ele não mostrou Anabete pra nós? A Clarice também tava ali. Deveria ter escolhido a Clarice. Ela não é a Boazuda? Não é boa? Quero ver. Enfrenta o Hades. Enfrenta! Enfrenta, mulher! A primeira colega de missão será Anabete Chase. Ah! Olha a carona dela, gente! Olha esse olhar de mamacita! Ela sabe que é a maior desse acampamento. Clarice tenta, tá? O Luke lá tenta também. Mas ela é a maior de todas. Olha a cara da diva. Eu amo a Anabete porque ela não deita pra ninguém. Cara, o que você tá comendo? Ai, gente! Tadinho do filho da Gloria Groove. Tirando os cocôs do cavalo. Gente, é só isso que sobe pra ele, né? Vê se ele participa lá no negócio da bandeira. Não participa. Das coisas mais legais, das dinâmicas mais legais, ele não tá. Agora, pra pegar cocô de cavalo. Pra todo mundo ficar cortando ele na hora que ele fala. Aí ele serve, né? Olha que sacanagem. Eu não tô gostando muito disso, gente. Por que ninguém tá falando sobre isso? Quanto o Groover, ele é injustiçado. Caraca! E eu falo Groover, mas eu acho que é Groover, né? Groover. Ai, gente. Pra mim, vai ser Groover. E é isso, tá? Groover. Filhinho da Gloria Groove! Olha os cavalos! Que chique! Os cavalinhos... Até os cavalos tem mais sorte que o Groover, né? Que o Groover. Tem ali umas asas, uma coisa meio pônei. É aquele cavalo que tava em cima do prédio no primeiro episódio? Tá aparecendo? Só que era preto. Será que é? Então, quem escolheu pra ir com você? A Ana Beth. A Queen da Ana Beth! Ai, amo! Você. O que é? Ah, sei. Eles vão juntos pra Los Angeles. Vai ser uma viagem de amigos. Eu quero muito ver o que eles vão barbarizar. O que eles vão enfrentar. Ai, meu Deus! Finalmente, o Groover tendo um momentinho de paz, né? Vai conseguir sair um pouquinho, né? Dar uma... Escolhi você. Por quê? Porque você é bom, Groover. Porque você é o maior de todos. Você é um amigo leal. Você vai ser traído, moleque. O quê? Por aquele que te chama de amigo. Percy Jackson do céu, pelo amor de Deus. Pergunta pro oráculo quem que é a pessoa que vai te trair. E vai fracassar em salvar aquilo que mais importa. Vai fracassar em salvar a mãe dele? Não. Não vai... Gente... Ninguém toca, ninguém rela na tia. Ele só é uma criança, ele só tem 12 anos. Ele precisa de uma mãe pra ajudar. Vocês não podem fazer isso com uma criança. É muita sacanagem. O criador de Percy Jackson, pelo amor de Deus! Mas aí aqui, ó, no final, o cara some, né? Que que adianta? Falou, falou, falou! E me deixou ainda mais confuso? Melhor não ter falado nada, né? Porque agora a gente já sabe que o Percy Jackson vai ser traído. Mas eu não entendi se ele vai ser traído durante ali a missão ou depois da missão. Pelo jeito, vai ser durante a missão. Se ele vai ser traído por alguém que ele chama de amigo e se ele chamou a Annabeth e o Groover... Vamos ouvir de novo que eu tô perdido. Eu tô confusa. Esse negócio tá fazendo um jogo com a minha cabeça. Esse quebra-cabeça tá muito confuso. E quem começou ele vai ter que terminar. Você vai ser traído, moleque. Por aquele que te chama de amigo. Ele não deixa muito certo se vai ser durante a missão ou não. Mas se for durante a missão... Não, não pode ser. Gente, ó... O Groover não consegue matar uma barata. Coitado, até parece que vai trair o Percy Jackson. A Annabeth até agora é uma querida. É uma Queen empoderada, não deita pra ninguém. Sobra quem? O corno. Eu confesso que achei todo o episódio anterior muito estranho. Porque o Percy Jackson viu aquele look pela primeira vez. Já começou a chamar de melhor pessoa que conheceu na vida. Começou a lamber, lamber, lamber o rabo do look. Não entendi o porquê. O Percy Jackson ali, bem tranquilinho. Fazendo a malinha dele, sabe, gente? Finalmente vai viajar. Vai curtir um pouquinho. Vai ver Lay-O, né? Vai ver ali, ó. É a entrada de Los Angeles. Vai passear bastante. Distrair a cabeça. O mocinho tá precisando, sabe? Uns três anos, né? Pra colocar ali a cabeça no lugar. Depois ele volta pra cá. Um dia que o Percy Jackson ficou nesse acampamento. Já valeu pela vida inteira, né? De tanto caos. Coitado. Só falar na assombração. Só falar na falsidade que já apareceu. Né? Apareceu ali com uma caixinha na mão. Né? Apareceu ali fingindo que tá tudo bem. Não tá tudo bem não, mocinho. O oráculo acabou de falar que alguém é falso. Vem encher o saco do garoto. Ele tá ali pensando reflexivo. Eu espero que os deuses tenham colocado um jatinho particular ali no meio, sabe? Do recreio. No meio ali do... Qual o nome? Do acampamento. Pra pegar o Percy Jackson e os amigos. Tá? Porque ele merece, gente. Pelo amor de Deus. Ele podia ter toda a derrota. Tenta desgraça. O mínimo que o Poseidão pode fazer é colocar um jatinho ali pra ele. É bem de Bob. Ele na janelinha. É o Percy Jackson? Eu te trouxe isso. Eu sinto que ele lembre, lembre, lembre o Percy Jackson, sabe? Ai, toda hora fica ali de agradinho, né? Fala umas coisinhas que o Percy Jackson quer ouvir. É um sonso. É... Ele não gosta desse garoto. A cara do Percy Jackson vendo que ganhou um tênis. Credo, sem educação. A tia Sally te deu educação, garoto. Gente, não deu um sorrisinho amarelinho, né? Um sorrisinho meio... Que porcaria. Que isso, gente? Tá zoando. Ah, mudou de opinião agora, né? Mudou. Caraca, gente. O tênis tem asa. É sério? Tipo, voa? A pessoa que coloca ele sobe em cima... É sério. É um presente. Do meu pai. Ninguém quer saber da sua historinha chata, tá? Luke, voltando aqui. Imagina ter um tênis desse e não precisar mais pegar o ônibus. Tá, só vestir o tênis e já chega no lugar. Gatilho demais! Tudo que eu precisava. Ai, que sacanagem mostrar um negócio desse pra gente e não ter pra vender. Maia. Ai, olha que efeito bom. Nossa, o homem ia só falar Maia. Que aí faz o babado acontecer. Por que tem a ver? O que é Maia? Quem é Maia? Eu pensei em escolher você antes de escolher o Grover. Ai, o Grover é muito mais forte do que ele parece. Por que, Jackson, não precisa dar satisfação? Né? Ai, por que... Que se dane o que esse Luke pensa. Ai, o Grover, você escolheu o Grover porque ele é seu amigo. Ele é real. Ele é sincero. Entendeu? Sensato. A Anna Best também, uma querida. Sabe, boa ali, né? Articula, né? No jogo, lá da bandeira, ela entregou tudo. Não precisa ficar também inventando desculpinha. Ai, não escolheu porque eu não tinha que escolher e acabou. Só tomem conta um do outro, tá? Aí ele fala essas coisas, gente. Já amolece um pouco o meu coração. Ai, que ódio. Que ranço que eu tenho desse garoto, pelo amor de Deus. Faça exatamente o que eu disser e talvez sobreviva. Pode deixar, mamãe. A gente vai te obedecer. Tudo que você falar, nós estamos aqui para concordar. Apenas acenar, a gente só mexe a cabeça assim, ó. Anna Best fala, a gente late. Desculpa se eu nasci debochada. Somos cadelinhas de Anna Best. Vai, mamãe. Arrasa. Você entendeu? Ele entendeu. É isso mesmo. Vai entender, vai ficar quietinho e vai falar amém para a mamãe. O melhor é a cara do Groover, né? Fica ali no cantinho, abaixa a cabeça, só ó, finge que não tá ali. Simplesmente, não existo. Ela acha que tá no comando? Quem achou que tava no comando? Ela que é a boazuda Percy Jackson. Só aceita, se rende pela mamãe. Faz igual a gente. Eu achei que a gente ia tirar no palitinho, pelo menos. Imagina, dois ou um para ver quem vai enfrentar o Minotauro. Eles pegaram simplesmente o pior lugar pra ficar, né? Bem ali, ó, perto do banheiro. Um cheiro bem agradável, né? Aquele cheirinho assim, ó. De bosta, né? De Chernobyl. Ai, que delícia, né? Que gostoso. Estamos numa missão, não de férias. Valeu por deixar isso claro. Ela é brava, né, gente? Comigo não tem essa, eu vou hablar mesmo. Com ela não tem meias palavras, não. É tiro, porralha e bomba. Gostou, gostou, não gostou, tudo bem. Mas se isso é tão importante, por que o Kirill não arranjou passagens de avião? Parece que essa missão não é prioridade. Eu tô inconformado com a falta de respeito desses deuses. É do outro lado dos Estados Unidos. Caraca, gente, três dias até chegar lá. Você é um filho proibido. Zeus pode decidir acabar com você com as próprias mãos. Que isso? Até o Zeus? Então, além dos bichos que já tem naturalmente, né? Tem ainda Zeus que pode acabar com ele. Gente, tá bem fácil, né? Tá bem tranquilinho pro Percy Jackson. Cada minuto que passa aqui só piora. O céu é o domínio dele. A gente ia entregar você de bandeja pra ele se viajasse pelo céu. Ah, tá. Nossa, tem até isso também, gente. A Queen da Annabeth agora tá ali no supermercado. Tá ali escolhendo o que eles vão comer. Porque, gente, também não é só de luta. Não é só de bandeira. Não é só de minotauro que vivem essas crianças, né? Também tem que encher o bucho. Tá achando que é fácil ser a Annabeth? Não é, ela precisa também se alimentar, não é mesmo? Vai comer o quê? Uma barrinha de cereal? E ela tá em dúvida. Tá em dúvida. Pra que levar uma, você pode levar todas, não é mesmo? Se bem que eles têm pouco dinheiro, né? Ainda por cima, os deuses é mão de vaca. Deve ter um monte de dinheiro. Você acha que não? Você acha que o Ares lá, tudo igual na guerra? Você acha que esses povos não ganham nada? Tem dinheiro, mas não deu pra eles. Olha que sacanagem. A menina levou simplesmente todo o supermercado. É sobre. É criança, né? Tá crescendo. Tem que levar bastante coisa mesmo pra encher o bucho. E o Groover tem cara de quem come bastante, né? Tem que alimentar o nosso reizinho. Os monstros não podem ser completamente evitados. Ih, pera aí, pera aí. Calma aí! Calma aí que pelo jeito aqui, ó, já deu ruim. Apareceu uma mulher ali andando meio ratinha, né? Meio sorrateira. A Annabeth já percebeu. Se fosse o Percy Jackson, nunca queria perceber. Inclusive, me identifico com o Percy Jackson, porque eu sou um pouquinho lerdo. São mais comuns do que você pensa. Credo. O truque é encontrar eles primeiro, antes que eles te encontrem. É, no caso aqui já deu ruim, né? Deu bastante ruim, porque a mulher já percebeu que eles estão ali. Caraca, gente, mas isso aí... Como que viaja desse jeito? Não tem um minuto de paz? Até no acampamento, que teoricamente é o único lugar que eles podem ter paz, o Percy Jackson não tem. Caraca, tá difícil assim, né? Assim fica difícil. A garota, coitada, agora, ó, tá tentando voltar. Tá atenta, porque ela também não é burra. Mas não é o seu poder exatamente o que atrai eles. É o quê? É mais complicado que... Ah lá, não explica também, né? Só a informação pela metade. Não é o poder do Percy Jackson que atrai eles. É o quê? Eles estão ali atrás do Percy Jackson pra matar o Percy Jackson, porque é um filho proibido. Mas eles querem justamente matar ou querem levar, tipo, pra um lugar diferente? Querem levar num mundo invertido. Mundo invertido, não. Ai, peraí, confundi. Vem aqui, né? Corre aqui! É Mundo Inferior, né? Que é o Hades. Ai, gente, peraí que esse nome tá confundido na minha cabeça. Nossa senhora, é Hades? É Ares? É Poseidon? É Zeus? Caraca! Por que eu não coloco um João, né? Tipo, vai um Paulo? Agora é Hades. Que nome que é esse? Um que o monstro sente meio que depende do monstro. Alguns são melhores em sentir a sua inadequação. Ah, tá. Então, além de todo o caos, ainda tem diversos monstros. E cada um desses monstros sentem ali os semideuses por uma coisa específica. Algum sua necessidade de glória. Ah lá. Nossa, o da vergonha, na hora. Tá aqui, ó. Embaixo da minha cama. Porque, gente, eu sou tímido. Tá. Eu sei que não parece, mas eu sou um camponeizinho, ó. Gente. Ai. Para. Para, gente. Quando a sua armadura estiver fraca, é quando os monstros vão tentar atacar você. Ai, olha quem tá ali! Passado! Mas não tinha morrido? Deveria ter morrido. Voltou pra encher o saco do mocinho? Que ranço! E o pior é que ela tá dentro do ônibus. Caraca, como esses monstros são rápidos, né? Se fizessem seu trabalho direito, talvez eu não tivesse te achado aqui tão fácil. Ah! Olha o afronto! A Ana Bete, gente, ela sabe que é a boazuda. Minha língua é igual um chicote, já. Isso. Isso tudo. E agora, com esse chapéuzinho dela, ninguém segura ela. Porque qualquer coisa, ó. Já coloca, já fica invisível. E boa. Se a Thalia tivesse feito o dela, talvez não tivesse uma família de esquilos transformando ela em casa. Falou a Thalia? Pegou no ponto fraco ali da Ana Bete, né? Da garota que virou árvore. Ela é só uma criança. Pra que falar assim que é criança? Eu, hein? Eles tinham comentado lá no começo que esses monstros trabalham pro Hades. Só que eu queria entender como ela sobreviveu. O cara enfiou a espada nela, gente? Como assim? Essa série, ó, às vezes me buga. Eu tento entender, mas quanto mais eu tento entender, mais confuso eu fico. Você não é a menininha assustada que eu encontrei anos atrás. Agora ela é poderosa, meu amor! Ela é a mamacista! Ana Bete é o nome dela. Repete comigo. Ana Bete. É! Tá achando que ela é fraca? Não é, não. Não precisa se iludir. Eu não tava tão assustada. Vai, Ana Bete! Joga pra trás, assim, ó. Esse cabelo dela que parece peruca, a gente me irrita. Nós duas sabemos que ele não vai te ajudar em nada. E talvez até atrapalhe. Olha! A mulher, pelo jeito, tá querendo ali que fazer a Ana Bete ir pro lado dela. Ela não vai, não! Pode tentar amanhã. A Ana Bete, ela não vai pro seu lado, não. Mulher, pelo amor... Ana Bete. Amiga, pelo amor de Deus, não traia ninguém, não, né? Vou pagar micão aqui, tá? Tô te protegendo pra caramba. Você tem que abrir a janela. Agora! Rápido! Obedece logo, garota, Percy Jackson. Não fica perguntando muitas coisas, não. Só obedece! Meu Deus. Pior que ela é mamacita, né? Essa monstra. Não sei, mas a roupa dela dá um arzinho, assim, sabe? Tipo, boazuda. Ai, tudo que a Clarice queria ser, essa senhora Dodds é. Quando ela apareceu no primeiro episódio, eu senti uma vibe bem mamacita. Bem Queen. Vai, 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 vai! Rápido! E o povo, ninguém percebe, né? Ninguém enxerga nada. Ai, que aflição! Atenção! Deixem seus pertences e saiam pela frente do ônibus. Ai, olha que esperta! Ela fez isso pra atrapalhar, né? Porque agora as pessoas vão passar ali em volta dela. Vai demorar mais tempo. Quer dizer... Tá tendo o ônibus, né? Não vai demorar muito tempo, não. Criança! Meu Deus! Ai! Eu já passado? Eu tô passado! Eu tô chocado! Você viu a Anabete? Vocês viram que eu vi? A garota, ela arrasa mesmo. Ela não é do tipo que só fala, não. Ela fala e ela faz. Acabou a graça. Vamos logo! Acabou a graça! Acabou a festinha! Essa viagem virou literalmente um enterro! Eu tava achando que eles pelo menos iam conseguir dar uma curtida. Que só ia começar a bosta quando chegasse em Los Angeles. Mas nem precisou. Né? Acabaram de entrar no ônibus. Já deu ruim. Caraca! Essas criançadas têm que se benzer. Por que você tem tanto medo de quem você é? O quê? Agora tá numa vibe meio psicóloga. Né? Sentindo uma vibe meio terapia. Percy Jackson, se aceita? Vamos se amar? Você manda e desmanda ali na água? Mocinho do céu, pode ficar brincando assim, ó. Sabe? Ó que coisa chique. Vai, mocinho, né? Se liberta! Se libera! Sabe o que é interessante nesse caminho de sátiro em especial? É exatamente o mesmo que meu tio Ferdinando pegou. Ai, gente! Olha como esse Groover, Grover, filho da Gloria Groove, gente, é um fofo. Eles tão começando a brigar ali. Mas aí, pra tentar desviar o assunto, né? Pra tentar tirar esse climão, ele começou a falar um monte de coisa aleatória. Esse Groover é muito fofo, entendeu, gente? O mundo não merece ele. Medo de quem eu sou, eu não tô com medo. Sim, você tá. É que na Beth, tudo é muito recente pro mocinho, né? Ele acabou de perder a mãe, acabou de descobrir que é um filho de um deus. Tudo isso é muito novo pra ele, né? Então, acho que ele também nem tem muita noção do que ele é. Temos que seguir em frente. Você gostando ou não, você querendo ou não. O futuro ainda tem salvação e o futuro se chama Anabete. Nossa, muito maravilhosa. Olha, Anabete, começa a dar uns conselhos pra mim também, sabe? Sobre a minha vida. Caraca, menina, gostei do que ela tá falando pra ele ali, né? Uma aula de empoderamento. Mas você e sua mãe parecem próximas. Por que não pedir ajuda? Groover, fala pro seu amiguinho se colocar no lugar dele. Ah! Ah, era Beth, maceta menos. Mas eu não entendi o que ele falou demais. Eu acho que é porque ela não tem contato com a mãe. Aí ele ativou um gatilho nela ali. Não pode pedir pra ela, não é? Ele já sabia a resposta e falou só pra cutucar. Olha o Percy Jackson, gente. Ele também não é tão bobo assim como a gente pensa. Quando foi a última vez que ela falou com você? Groover. Eu não sei por que você fica colocando ele no meio, ele tá do meu lado. E por que você acha isso? Nossa senhora, gente. Agora do nada virou a treta pro lado do Groover. Meu Deus, o Groover tá querendo sair dali. Tava melhor tirando a bosta do cavalo, né, mocinho? Ai, tava ali tranquilinho conversando com o bicho. Agora, olha só treta. Ele é meu protetor, é o cargo dele. Ele foi meu protetor primeiro. Primeiro? Mentira! Eu tava achando que cada semideus tinha um protetor diferente. Mas, pelo jeito, um protetor pode proteger vários semideuses. Passado! É muito divertido poder refazer os passos do tio Ferdinando. É quase tão bom. Ai, que engol! Perfeito! Tadinho, gente. Não tá acostumado, né, Groover? Agora esse quebra-cabeça tá começando a fazer sentido. Tá começando a se moldar. Percy, ele não contou porque ainda não veio o assunto. Né, tem que vir um assunto pra começar a falar, né? O garoto também, né? Ai, chato, Percy Jackson. Vocês estão sentindo isso? Eu não tô brincando, Groover. Não, eu também não, só... Ai, meu Deus, de novo? Outro bicho? É um outro monstro que vem pra encher o saco? Hambúrguer. Ai. Pra isso ele sente o cheiro, né, Boris? Pra isso ele consegue sentir. Agora, pra sentir que o monstro tá vindo, não consegue. Ai, Groover, eu te amo. Nossa, o melhor personagem de longe de Percy Jackson. O que que tá rolando, gente? Ai, a medusa. Ih, tarde demais! Tarde demais que chegou. Chegou ela, a mais temida. Sim, ele voltou. Aquele que é o mais temido. Ó, Percy Jackson, gente, cheio de atitude, né? Jogou a caixa ali na mão do Groover e pegou a espadadele. Eu amo esses cinco minutos que dá no mocinho. E ele vira o maior semideus que existe. Fala que não sabe nada, mas aí vira esse padapá lá pra cá, né? Faz todo um paranauê. Hoje não, amigos. Não na frente da minha casa. Tava atrapalhando a mulher. A vizinha não gostou dessa barulhada. Tão ruim, né? Quando a gente quer descansar e começa a ter uns barulhos na rua. Lei do silêncio, tá, Percy Jackson? Lei do silêncio. É ela, né? Medusa. Que droga. Nossa, todo mundo ficou desesperado, né? E o Percy Jackson, tonto, continua olhando. Avisa ele, Groover. Protege ele, Groover. Você tem alguma coisa pra resolver? Por que não entramos que eu ajudo? Tem um arzinho, assim, meio falso. Um arzinho meio de cobra, literalmente. Vamos analisar o look da Queen? Né, eu achei ela numa vibe bem camponesa. Sabe, assim, um vestidinho mais do lar. Mais tranquilinha. Esse chapéuzinho, né, mulher? Tá um pouco... Né? Poderia ter outra estampa, né? Uma coisinha mais animada. Mas nem tá aparecendo o cabelo dela, porque todo mundo tá se escondendo. Não é só quando aparece o cabelo dela com as cobras que aí dá ruim? A gente pode confiar nela. O quê? Eu não sei explicar, é que... Um pontinho. Né, burrinho que dói. É que ele acredita muito nas pessoas. Ai, é que tem 12 anos, né? Ainda não teve muito tombo na vida. Mas, mocinho, é por isso que todo mundo passa a perna em você. Não dá pra acreditar, garoto. Você acha que é medusa? Vai querer te ajudar? Não vai. Nem conheço muito a história dela, mas assim, não vai, né? Não vai querer. A minha mãe me contava a história dela. E a questão é que ela não é o que as pessoas pensam. Nossa, o Percy Jackson, gente, olha. Eu já vi pessoa iludida. Inclusive, eu me achava muito iludido. Mais igual o Percy Jackson. Meu Deus do céu, garoto! Caraca! Nossa, valeu a pena ter entrado na casa da Medusa. Inclusive, Medusa, não quer convidar a gente pra entrar aí, não? Olha o banquete que tá na mesa. Ai, eu tô com fome. Queria comer uma coisinha. Nossa, gente. Bateu gatilho aqui, hein? Ó, que mesa farta. É, querida. Se você não é um monstro, o que você é? Sobrevivente. Amei que a Queen militou toda uma sobrevivente. A vida pode dar ali alguns machucados na gente. Mas o importante é ficar de pé. Ó, já pode colocar a legenda de foto. O dom que os deuses me deram é que eu não posso ser mais intimidada. O que minha mãe fez com você não foi um dom. Ah, foi a mãe da Anabete que transformou ela desse jeito? Ah, então a mulher não gosta muito da Anabete não, né? Não deve gostar muito não, porque acho que ela deve ter raiva. Você conhece a história de como eu fiquei desse jeito? Conheço. Será? Ai, tia, eu não conheço muito bem não. Me conta. Conta pra nós, né? Tô curioso agora. Será que ela é do bem, gente? Não tô entendendo. Eu achava que era uma coisa mais do mal. Aí pelo ritmo da conversa, né? Ela ali toda, né? Filosófica. Toda meio psicóloga. A Atena era tudo pra mim. Eu adorava. A mãe da Anabete, né? Será que não vai mostrar flashback pra gente? Eu queria ver flashback, né? De tudo acontecendo, de todos os deuses juntos. Nem precisa flashback, mas agora, né? Mostrar como os deuses estão hoje. Aí falar tanto de Deus, Deus deu. Por que não mostra a cara deles? Quem que é o Poseidon? Eu quero olhar pra cara dele e xingar. Abandonou a criança. Eu orava pra ela e eu levava oferendas. Ela nunca atendeu. Tadinha, gente. Caraca, Tena. Que custava, né? Mandar um obrigado, né? Só um valeu pela janta. O seu pai. O Deus do mar disse que me amava. Então, peraí. Já entendi tudo. A mulher... Não entendi não, peraí. Volta. Eu senti que ele conseguiu me enxergar como eu nunca tinha sido enxergada na vida. Ih, iludida, amor. Iludida. Você acha que homem... Vamos começar aqui. Só de ser homem, 50% pra dar chance de merda. Não se deixe cair por esse papinho. Mas então, a Tena declarou que eu tinha envergonhado ela e que precisava ser punida. Porque ela ficou junto com o Poseidon? Então, a Tena gostava do Poseidon. E aí, quando viu que a Medusa tava ali de papinho, não gostou. Então, tudo isso por causa de macho? E ainda mais aquele macho do Poseidon? Ai, gente. Se fosse alguém que prestasse aí, não dá, né? Nossa, tudo isso por causa do Poseidon? Pelo amor de Deus, grande bosta. Não foi o que aconteceu. A minha mãe é justa. Sempre foi. Os deuses querem que acredite nisso. A Anabete também agora tá sendo um pouquinho iludida, amiga. Você acha mesmo, né? Que esses deuses tá ligando aí pra vocês? A Anabete, ela é queen. Ela é maravilhosa. Mas, mulher, passar pano pros deuses... Ai, eu acho que já é demais, gente. Eu não gosto de nenhum. Tem o ranço de todo mundo. Tudo deus que aparecer na minha frente, ó, eu vou xingar. Eles querem que a gente se culpe pelos próprios defeitos deles. Não foi o que aconteceu. E você tá mentindo. Ai, mas e agora? Quem que tá falando a verdade, gente? A Queen da Medusa ou a Queen da Anabete? Vou acreditar aqui na Anabete. Porque eu e ela já somos praticamente amigos íntimos, né? Ai, eu amo minha irmã. Chama-a até de sis. Nós somos sisters. Mais que amigos, sisters. A sua mãe e eu... Nós éramos quase irmãs. Nossa, mas essa Medusa conhecia todo mundo lá do Olimpo? Caraca, praticamente uma vereadora ali, né? Do acampamento, né? Lá do... Do negócio dos deuses. Tem briga ali com a Atena. Falou agora que é praticamente irmã da mãe do Percy Jackson. Mas como assim? Irmã? Como que ela tinha acesso? Gente, essa Sally... Essa mulher aí, ó. Do Percy Jackson, a mãe dele. Tá escondendo um monte de coisa também, né? Tá estranho. Ela conhece até a mãe do Percy Jackson. Nossa, agora bugou minha cabeça. Atacadas pelo mesmo monstro. Então eu meio que me sinto responsável por você. Um monstro? Por Cidão? Ahn... Ó, começou a falar minha língua. Tô vendo que a Medusa odeia todo mundo. Queen! Uma querida! Ah, tá certa. Não lembra o rabo de ninguém, não. Ai, bando de gente chata. Deus, tudo forgado. Pra mim, o auge tem que ficar alimentando, né? Queimar, sei lá, o que é a comida pra dar pra eles. Ai, gente, que humilhação. A minha mãe nunca falou assim do meu pai. Mas você falou até agora, né, Percy Jackson? Até agora tá xingando ele também? Todo mundo sabe que ele é um bosta, né? Xingando horror, nem sei. Ah! Mas parece! Faz nada pra ajudar! Onde ela está agora? A sua mãe? Ela está segura? Tô sentindo que ela tá tentando manipular o Percy Jackson agora. Tava achando ela queen, tava achando uma querida, mas agora... Não sei, o tom dela mudou, né? Ai, a criança fugiu, tá certíssima. Percy Jackson, quando ele quer ser esperto, ele é. Bora fugir dessa casa, hein, ó. Pega ali, ó, as malas. Pega ali aquele stênis voador, ó. Voa pra bem longe. Voa, cara! Voa! Voa, cara! Voa! Tirou o chapéu! Ferrou! Se ela tirou o chapéu é porque ela vai querer matar todo mundo. Ai, tava demorando! Eu falo, não dá pra confiar em ninguém nessa série. Depois o povo fala, ai, Igor, credo. Só desconfia das pessoas, é claro. Você acha que eu ainda tô errado? Você acha que eu tô errado? Não tô! Como que eu vou confiar em alguém nessa série? Até quem eu acho que é queen, não é queen? Nós somos em três e ela tá sozinha. Se a gente se separar, ela não tem o que fazer. Meu Deus, não se separa, não. Não, pelo amor... Não, não se separa, não, porque vai dar ruim, entendeu, Percy Jackson? Se todo mundo junto já não consegue, imagina separado. Não inventa ideia burra, não, Percy Jackson. Acho que não é tão simples. Mas pode ser. O plano é o seguinte. Eu vou começar a voar pra chamar a atenção. O Groover ali agora sim, pois. Seguem o mocinho. Seguem o mocinho que ele vai salvar todo mundo agora. Tô sentindo. Vocês começam... Ah, não! Ah! Tá bom! Senti errado. Não veio aí! Caraca, gente, tava jurando que o Groover ia salvar todo mundo agora. Ele falou maia com o tênis no pé. Deu ruim, né? Começou a voar. Gente, tadinho do mocinho. Ai, até quando eu acho que vai, não vai. A filha de uma mãe extremamente arrogante. Que escolheu ser arrogante igualzinha a ela. Lava a sua boca, tá, Mendoza? Pra falar da nossa nana Beth. Tadinha. Nem conhece a história da garota e fica falando dela. A garota já sofreu, já comeu o pão que o Poseidão amassou, gente. Quando eu mandar as suas estátuas para o Olimpo, talvez o meu ponto de vista fique ainda mais... Eu achei esses efeitos aqui, ó. Meio ruim. Ai, gente, poderia, sabe, dar uma investida melhor. Caraca, a Disney, né, gente? Tem dinheiro, tem grana, poderia investir. Não é que tá ruim, né? Mas assim, não tá bom também. Senti que faltou um pouquinho mais de naturalidade. Tipo assim, a atriz, ela é ótima. Tá ali vestindo um lookzinho bem evangé, bem, ó, de Bob. Porém, as cobras que é bom, né, o momento dela brilhar, que era agora, não brilhou. Vamos, apareção. Gente, tá muito perto. Olha aí, ó, meu Deus, tá chegando. Deixa eu dar uma olhada. Tá chegando perto da criança! Eu sei que assim, nada de ruim vai acontecer. Até porque ele é o protagonista e, né, acho que o Percy Jackson, ele não morreria. Mas assim, é perigoso, até porque ele não pode olhar pra ela. Eu quero ver como que ele vai matar ela, né? Vai fechar o olho e vai ficar ali, ó. Igual naquelas festas. Sabe aqueles balão que o povo coloca e começa assim, ó, a bater? Ih, ó. O Percy Jackson, quando quer ser herói, ele sabe. Quando ele quer ser o papacito, ele consegue. Poderia ser assim sempre, garoto! Que isso? E a mulher também só fica parada olhando pra cara dele. Ele não faz nada. Não faz nada. Se ela quisesse matar, ele já teria matado há 10 minutos atrás. Né, já que ele não olha, pega assim, ó, dá uma enforcada e faz ele abrir o olho. Aquele, né? Tô dando ideia pra mulher matar o Percy Jackson. Mas assim, uma lerda, né? Uma vilã burra. Não é igual a Senhora Dodds. A Senhora Dodds, ela tem aquele jeito de mamacita. Acho que eu vou criar um UFC pra Senhora Dodds, tá? Porque ela é chata, é chata. Porém, mamacita. Eu não pensei nisso direito! Agora que apareceu o curtado do Groover. Tava até agora voando pela casa. Nossa, o teto, né, gente? É infinito. Porque a criança foi que foi. Agora! Olha que esperta, Anabete. Colocou o boné na cabeça da mulher. Aí o Percy Jackson pode abrir o olho e matou. Mas achei muito fácil. Nossa, muito fácil! Ela poderia, sei lá, né, sequestrar alguém, pegar algum deles. Pelo menos fingir que vai matar alguém, né? Gente, nada, nada, nada. Ai, muito fácil. Quem que escreveu essa história? Nossa, escreveu de um jeito muito simples. Muito tranquilinho, ó. Poderia ter um pouquinho mais de emoção, eu sinto. Ah, cara. Você achou? Olha lá. Pegou a cabeça. Olha lá. Pegou a cabeça da mulher. E não é que morreu mesmo, gente? Ai, que fácil! Que bom que deu tudo certo, né? Que bom, ó. Percy Jackson já tem uma coleção já de mortes. Foi o Minotauro. Agora foi ali, ó, a Medusa. Já tá virando praticamente um herói. Eu não falei que ele ia salvar todo mundo. Ele tá salvando. Ai, vai matar a Senhora Dodds, ó. Vai matar a Senhora Dodds. Nossa, que chique! Não gostei do efeito que teve. Caraca, a mulher, ó, virou estátua. Virou pedra. Iremos sentir sua falta, Senhora Dodds. Mas do jeito que essa série é, no próximo episódio, ela deve estar de volta. Quando a gente acha que a pessoa morreu, ela volta, né? Pelo amor de Deus, igual os boletos, né? A gente paga, volta, não vai. Paga, volta. Mas o que a gente vai fazer com isso? Eu acabei de derrubar uma fúria com ela, eu não... Eu acho que eles deveriam, ó, passar a noite ali. Pegar todas aquelas comidas, sabe? Que tá em cima da mesa, ó, enfiar pra dentro. Não vai embora não, gente. Fica aí, depois amanhã vai embora, né? Amanhã vai pra Los Angeles. Porque o dia inteiro eu tô tentando manter essa missão intacta. Sem pesar o clima pra ninguém. É verdade, gente. Eu tô aqui de prova. Ele tá cantando. Ele tá ali, ó, desviando o assunto. Ele tá tentando manter a paz. Mas agora tá nervoso. Tá aí, ficou brava. Do que você tem tanto medo? Do que você tá falando? Você me ouviu. Só o Groover, gente. O Groover tá revoltado. Cansou de ficar calado. Agora ele vai rabar. Tá brigando com ela. Tá brigando comigo. Porque o oráculo disse que um de vocês ia me trair. Ele contou pra eles. Ai, o Percy Jackson, ele não consegue guardar fofoca, gente. Na verdade, não é fofoca. É informação, né? A gente repassa as informações. Eu quero ver o que eles vão falar agora. Será que eles vão começar a se defender? Será traído por aquele que o chama de amigo. E irá fracassar em salvar aquilo que mais importa. Eu aposto que é o Luke. Como a gente comentou. Ele não especificou, né, se é amigo que ele escolheu na missão. Ou qualquer amigo. Se for qualquer amigo, é o Luke, com certeza. Agora, se for um amigo que ele escolheu pra ir na missão. Aí, meu coração, gente. Meu coração não vai aguentar. Eu escolhi ela, porque achei que a gente não ia ser amigo. Olha! Passado! Olha as informações! Acho que, na verdade, fazia até um pouco de sentido, né. Se um dos dois vai trair, é mais provável que seja a Annabeth. É que aquele flashback apareceu na hora que o Groover perguntou. Então, minha cabeça bugou. Não é por isso que eu achei, tava achando até agora, que poderia ser o Groover. Porque quando o Groover perguntou, apareceu aquela cena. Mas aqui ele tá revelando que acha que quem vai trair é a Annabeth. Um clima bem agradável pra continuar a viagem. E eu escolhi você, porque achei que se fosse pra contar com alguém do meu lado, custe o que for, seria você. E agora, eu tô me sentindo muito sozinho. Você não tá sozinho, Percy Jackson? A gente tá aqui. Vamos te abraçar, garoto. Vem pra cá. Vem pra cá, que a gente vai te abraçar, mocinho. Você não tá sozinho. Ó, não tem mãe, não tem pai, não tem nada, não tem ninguém. Mas tem a gente. Mas podemos concordar que contando que fiquemos os três juntos, ninguém vai estar sozinho. Ai, gente, o Groover, ele nunca erra. Somos amigos, amigos do peito. Eu acho que uma amizade saudável, tem que acontecer isso. Tem que brigar, tem que ter discussões saudáveis, entendeu? Ai, não é igual o Luke. O Luke nunca falaria uma coisa dessa. Nunca faria uma coisa dessa. Porque o Luke, ele só lembe. Lembe, lembe, lembe. Aqui não. Aqui eles têm opiniões diferentes, discutem quando tem que discutir. Isso sim é uma amizade. Percy, não pode mandar a cabeça da Medusa pro limpo. Ai, manda! É uma fronte, né? Mostrar quem manda! Ué, não era boa azuda? Não é, tá na caixa, tá morta. E é uma forma também de proteger também, né? Pra outra pessoa não pegar e fazer, sei lá, alguma coisa errada com a cabeça. Porque imagina, aí eu ia ficar barbarizando. Ia congelar todo mundo que eu não gosto. Aí imagina... Ai! Gatilho demais! Eu transformaria em pedra, ó, vários embustes. Gente, várias gente chata. Ai, que bom que essas coisas não acontecem comigo. Porque, olha... Por que não? Porque os deuses não vão gostar. Madinha. Por que não vai gostar? Ué, já tá morta, já matou, não tem mais o que fazer. Né, leva pra um lugar seguro. Porque é o que se faz com coisas perigosas. É. Que nem pilhas, é só... Mandar de volta de onde elas vieram. Eu não entendi por que é ruim, gente. Eu acho até sensato. Né, melhor do que deixar aí. Né, pra outras pessoas verem. Ai, faz isso mesmo, Percy. Eles vão ver como impertinência. Eu sou impertinente. Ele é rebelde. Mesmo jovem, já assistiu muito RBD. É cria de Anaí. Olha o Sedek chegando. A melhor parte de quando a gente faz uma comprinha online é essa. Quando chega e encomenda. Gente, eu pareço um louco. Fico toda hora no correio, atualizando pra chegar logo. Essa, aqui no caso, é a cabeça da mulher. Bacana. Olha que chique, gente. Prédio levemente alto. Ai, já ia me dar um pouco de tontura. Eu tenho medo, sabe? Ai, eu tenho medo de altura. Não faz uma coisa dessa, gente. Ai, só de imaginar, já começa a ter crise de ansiedade. Ih, olha lá. Apareceu um outro andar. Vamos analisar o que tá escrito na caixa. Para os deuses de Percy Jackson. Caraca! Vai entrar, então, no mundo dos deuses? Tem que entrar nesse elevador? Que chique! E é legal que o mocinho virou ali a chavinha. Apareceu um andar diferente. Nossa, um cara bem animadinho, né, gente? Ó, o mocinho tá ali bem animado pra trabalhar. Mas não vou julgar. Ai, segunda-feira de manhã. Aquela coisinha, né, gente? Ai, preguicinha. Ai, meu Deus, só na musiquinha. Ai, tá certo, né, gente? No radinho, ouvindo ali, ó, Mariana Grande. Uma Hannah Montana, Benji Bobbies. Passagem para o Monte Olímpico. Ai, que legal! Vamos mostrar ele chegando? Eu acho que vai acabar o episódio bem agora. Agora que a encomenda vai chegar. Que a gente vai ver a cara lá dos deuses, né? Lá dos moços, tudo. Vai acabar. Vocês não vão acreditar nisso. Ficou animado. Já acabou, gente? Eu senti que esse episódio foi bem rápido, né? Ai, 40 minutos. Não, não foi rápido. Foi só a impressão mesmo. Não.